Conversa com o meu povo, graça especial que eu tenho de encontro com você, de entrar em sua casa e aqui todas as casas, de todas as localidades, não só da nossa Arquidiocese, mas de outras regiões, mas tenho alegria de entrar e sinceramente eu me sinto muito bem acolhido, tanto que recebo o retorno, o comentário, a conversa das pessoas que me dizem, estamos aprendendo juntos, é verdade, eu também cada vez que preparo os temas para o nosso programa, aprendo junto com você. Eu tenho recebido com insistência perguntas a respeito do culto aos santos, do culto à Nossa Senhora e por isso eu volto a tratar, quem sabe, com alguns detalhes de alguns desses assuntos. Será que a nossa homenagem à Nossa Senhora, ao nosso culto, nos distrai do culto a Cristo? Não, não nos distrai, não nos afasta do culto a Cristo, mas nos conduz a Ele. Maria pressentiu o reconhecimento que lhe seria dado ao longo dos séculos, quando exclamou, de hoje em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E Isabel havia anunciado, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Milhares de igrejas dedicadas à Nossa Senhora, multidões de pessoas que procuram os santuários, milhões de ave-marias que se rezam diariamente no mundo, confirmaram aquela profecia de Nossa Senhora. Quem conhece Maria, a ama. Quem não a ama é porque não a conhece. E quem a conhece e ama, se esforça por dar a conhecer Nossa Senhora e por conhecer e amar a Cristo, conduzidos de forma muito especial pelas mãos da Virgem Maria. Quem assim vive, se integra na vida da igreja, cumpre os mandamentos e participa dos sacramentos, especialmente da Eucaristia. E tudo isso acontece porque Nossa Senhora tem um relacionamento especial com Cristo. Maria é mãe, mas é também discípula, a sua discípula mais perfeita, a sua primeira e fiel seguidora, a sua colaboradora inseparável. Maria é um reflexo, digamos assim, da santidade de seu Filho Jesus. E daí nasce o seu relacionamento com a igreja, sendo mãe de Cristo e como nós somos por adoção e irmãos de Cristo, Maria também é nossa mãe. Nosso Senhor assim se expressou quando disse a João que representava a humanidade, eis a tua mãe. Maria sendo discípula e seguidora de Cristo, é nosso modelo é nosso modelo que vai adiante de nossa peregrinação em direção a Cristo. Ela nos mostra o caminho, nos anima a seguir este caminho, modelo de fé, de esperança e de amor. Estando Maria agora no céu, intercedendo por nós, nós nos encomendamos a ela para que nos ajude a viver aqui na terra como cristãos de verdade e alcançar o nosso destino final que é o céu. E os títulos que Nossa Senhora recebe? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Nazaré, Santa Maria de Belém, Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, tantas imagens, tantas invocações distintas da Virgem Maria. Por acaso, são muitas as Marias? A Virgem Maria é uma só. Aquela que conhecemos no Evangelho, que conhecemos com a fé que a Igreja professa, é Maria de Nazaré, de Belém, do Calvário, de Caná, é a Mãe de Jesus. Os diversos nomes dizem respeito às circunstâncias ou mistérios de sua vida. Nossa Senhora das Dores está aos pés da cruz, uma mulher madura, transpassada pela dor. Nossa Senhora da Assunção ou Nossa Senhora da Boa Morte? Nossa Senhora na sua Assunção é uma mulher transfigurada que entra na glória? Outros nomes se referem a distintos lugares em que se celebra o seu culto, Lourdes, Aparecida, Fátima, mas a Santíssima Virgem é uma só. Os milhares de artistas que quiseram pintar ou esculpir figuras de Nossa Senhora foram homens e mulheres que imaginaram cada um deles a partir do seu ponto de vista, da sua maneira, buscando, sem dúvida, a inspiração no Evangelho e a inspiração na fé da Igreja. Há poucos dias celebrei a Santa Missa de bênção da nova casa da comunidade Maíra na rua Jaquim Nabuco e a comunidade Maíra recebeu um belíssimo ícone de Nossa Senhora. E ali, você diante daquele ícone, o artista se coloca diante da realidade que quer retratar e com a sua inspiração manifesta na elaboração daquele ícone. Eu fiquei muito feliz. Vale a pena visitar essa capela da comunidade Maíra? Aliás, vale a pena visitar não só a capela, mas a vida da comunidade Maíra que com outras comunidades tem dado um testemunho magnífico de evangelização e de dedicação a Nosso Senhor. Há algumas pessoas que me questionam também sobre as aparições de Nossa Senhora. Correr da vida da Igreja mostra que o Pai do Céu permitiu que Nossa Senhora várias vezes se manifestasse. Pode aparecer a uma ou outra pessoa, muitas vezes a crianças, a pessoas muito humildes e entregar-lhes uma mensagem para que as pessoas se convertam e voltem a Deus. Nenhuma dessas aparições obriga estritamente quanto à fé, mas todas elas é muito impressionante. Convergem para convidar à conversão, à mudança de vida, à transformação do coração. nenhuma das aparições levou as pessoas para longe da Bíblia, para longe do Evangelho. Quem não acredita leve prejuízo. mas a Igreja sabe muito bem que é necessário ter prudência e sabedoria e justamente por isso ela demora muito em reconhecer uma aparição. Primeiro, estuda, confere, comprova a fim de que qualquer pessoa não seja levada ao engano. Feitas as averiguações, depois de vários anos a Igreja pode se pronunciar, pode reconhecer se a aparição foi real ou fictícia. Em alguns casos a Igreja se convenceu da autenticidade de uma aparição pela santidade de vida da pessoa que é vidente ou pela pureza da mensagem entregue ou pelos fatos ocorridos no lugar das aparições curas, conversões é o que aconteceu em Lourdes na França em Fátima em Portugal em outros casos a Igreja foi muito prudente e não levou para frente esta conversa de aparições ou simplesmente ela se pronuncia esperando que o tempo estabeleça a verdade. termino dizendo a melhor maneira de louvar a Nossa Senhora a oração principal é a Ave Maria a primeira parte é tirada do Evangelho do relato da anunciação e da visitação Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus a palavra mais importante da oração da Ave Maria é o nome de Jesus a segunda parte foi agregada pela Igreja Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém permaneça conosco porque estaremos de volta na continuação da conversa com o meu povo conversa com o meu povo querido irmão querida irmã nós gostamos sempre de ouvir aquilo que as pessoas dizem e como desejam aprender mais a vida da Igreja queremos buscar a resposta para algumas perguntas o Senhor Pastana Marques que é da paróquia de Santo Antônio vamos ouvir Dom Alberto poderia mostrar para o católico por exemplo a Trindade Santa o Pai o Filho e o Espírito Santo eles vivem em completa harmonia no céu mas as famílias aqui na terra o Pai a Mãe e o Filho eles precisam de uma cadeia de comando para se comportarem quer dizer há conflito entre eles eu perguntaria até que ponto a Igreja poderia mostrar para os humanos uma maneira também de ter como exemplo a Santíssima Trindade muito obrigado pela sua pergunta o Senhor nos remete exatamente aquilo que é a vida cristã olhar para Deus relacionamento do Pai do Filho do Espírito Santo e das pessoas da vida na Santíssima Trindade aprender como haveremos de viver nesta terra portanto a Igreja não faz outra coisa se não ensinar isso amai-vos-nos aos outros como eu vos amei é o amor que vem do céu o amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo a teologia diz que o amor do Pai e do Filho é o dom do Espírito Santo e quando nós nos amamos quando nós somos capazes de manter a presença de Jesus entre nós porque onde dois ou mais estão reunidos ele está presente quando nós reconhecemos a presença de Jesus nos irmãos e irmãs especialmente nos mais fracos e pobres e é claro aí a vida da família a sua pergunta toca na vida da família seu Pastana e como é importante nós descobrimos que a família deve pautar a sua vida pelo céu muitas vezes quer pautá-la apenas pelos valores aqui da terra ou infelizmente muitas e muitas vezes pelos contravalores que acompanham a nossa existência aqui nessa terra e eu acho que a igreja já está fazendo o que o senhor pede e é muito importante que tomemos consciência por exemplo através da pastoral familiar através dos encontros de preparação para o casamento através de um encontro de casais com Cristo são muitas oportunidades são muitas atividades que se realizam para que nós efetivamente aprendamos com a Trindade Santíssima só lembrando quando nós dizemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo quando a gente se levanta de manhã cedinho é bom tomar sempre consciência de que queremos viver em nome da Trindade Santa viver no amor no respeito para que assim nós experimentemos o que significa a nossa vida cristã no coração da família a próxima pergunta vem de Deolinda Martins e ela é da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré eu queria perguntar para o Dom Alberto que eu sei que não é permitido bater palma depois do Evangelho então por que é que não orientam as pessoas para que não tenham mais esse procedimento assim como não é permitido fazer oração da paz e deveria tirar também essa de bater palma após o Evangelho a leitura do Evangelho muito obrigado Dona Deolinda pela sua pergunta que tenho procurado esclarecer pouco a pouco também quando vou às paróquias eu penso que nós não precisamos dizer assim pode não pode o critério não é bem este alguns lugares as pessoas dizem assim não pode rezar junto a oração da paz ou por Cristo porque o bispo não quer não é uma mania não é uma imposição um desejo do bispo é um esforço para que as pessoas aprendam a natureza de cada rito que se celebra na igreja de cada parte da Santa Missa há celebrações em que a gente entra e as pessoas batem palma na processão de entrada até no ato penitencial no glória na aclamação na hora das ofertas no santo depois do evangelho se nós não tivermos cuidado fica parecendo que a Santa Missa é um show é bom nós estarmos atentos a isso e quem coordena quem comenta quem dirige os cantos precisa estar atento a estas coisas dou um exemplo muito simples mas que me edificou muito há poucos dias celebrei a Santa Missa na paróquia de Santo Antônio de Pádua no Coqueiro uma belíssima procissão muito participada tinha banda tinha música tinha oração muito povo apostolado adoração a paróquia toda representada ministros acólicos todas as coisas que existem em cada paróquia graças a Deus e a chegada com a Santa Missa a inauguração do centro de formação São Guido Maria Conforte que é o fundador dos chaveirianos em oito meses a paróquia de Santo Antônio construiu esse centro de formação um lugar magnífico fabuloso parabéns Padre Gino nós entramos para celebrar a Santa Missa e o povo naquele júbilo cantava o canto de entrada e batiam palmas quando chegou no Glória batiam palmas também mas tivemos momentos muito bonitos de silêncio depois do Evangelho cantaram de novo aleluia bateram palmas também e não fez mal nenhum agora se toda Missa a cada vez que se lê o Evangelho começa a bater palmas está fora do lugar o que nós precisamos é ter bom senso é ter um pouquinho de juízo depois da chamada doxologia depois do por Cristo quando a gente inventa de rezar o por Cristo junto com o sacerdote desvalorizamos o amém depois do por Cristo que é a resposta mais importante da Santa Missa e toda oração eucarística é uma oração que cabe ao presidente da Assembleia que é o bispo ou o padre que preside a Eucaristia desvalorizamos a nossa resposta o nosso assentimento que diz que tudo de bom chega ao pai do céu por causa de Jesus Cristo e em Cristo e com ele então há um motivo para dizer que não é para rezar junto ou para cantar junto por Cristo aí nós rezamos o pai nosso a grande oração que Jesus ensinou logo em seguida o padre reza que ele livrai-nos e nós todos dizemos vosso é o reino o poder e a glória para sempre veja o ritmo o sacerdote reza Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu costumo dizer quando explico isso vocês dão licença para o padre rezar para vocês rezando pela igreja para que ela tenha paz e unidade e todos nós dizemos amém e aí então o mundo o livrai-nos a paz para a igreja a paz dos senhores seja sempre convosco quem está ali perto e depois o abraço da paz e aí eu ensino para as pessoas e os liturgistas todos por esse Brasil afora estão se esforçando e também os bispos para as pessoas entenderem que o canto importante naquele rito da paz é o Cordeiro de Deus e você fica cantando durante o abraço da paz faz uma confusão danada quando é o momento de você valorizar aquele irmão aquela irmã que se encontram perto desejar a paz dizer uma palavra carinhosa e caridosa para a pessoa que está perto de você e depois sim cantar o Cordeiro de Deus pedindo que aquele que tem piedade de nós ele nos dê a paz com isso nós nos preparamos para a Sagrada Comunhão a senhora veja Dona Eulinda Dona Eulinda quando a senhora faz a pergunta e tem toda a razão porque a senhora me ajuda a explicar e não é a primeira vez que eu explico isso tenho feito várias vezes também em nossa conversa com o meu povo porque as pessoas conhecendo mais vão colocar em prática e de forma melhor aquilo que nós queremos realizar na nossa liturgia este é o sentido que nós temos desses ensinamentos a respeito da liturgia que nosso Senhor nos leve a conhecer mais a nossa igreja amá-la mais e que o nosso culto a Deus o nosso louvor a Deus seja cada vez mais perfeito abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém